Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas O sétimo dia, Gênesis 2, de 1 a 3 Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a sua obra, e nesse dia descansou. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizou em sua criação. Oremos, querido Deus, nós te agradecemos por criar todas as coisas para a louvor e glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém.